Aí eu vou falar agora e vocês clipam aí pra postar no meu shorts aí, alguém me ajuda, mano Então, eu vou falar agora O que você precisa pra voltar a jogar Tibia, pra aprender a jogar Tibia do zero? Saber bestiário, task e acesso Entra lá no Tibia Wiki e procura Power and Fur das tasks e segue até o infinito É isso, volte a jogar Tibia e tamo junto, valeu Pronto, mano, 30 segundinhos de informação, o cara vai entrar lá e já era, mano Agora eu vou postar